Música Disse eu te expedir Eu era devolva Tinha até medalha De Santa Rosária Aca, João Miguel, Gabriel, Rafael Todos me ajudaram Do grande problema Tremendo a enrascada Do bolo de sogra que mata Do bolo de lei rascado Do bicho papo e da cuca também De Santo Expedito Eu era devolva Tinha até medalha De Santa Rosária Aca, João Miguel, Gabriel, Rafael Todos me ajudaram Do grande problema Tremendo a enrascada Do bolo de sogra que mata Tremendo a enrascada Do bicho papo e da cuca do bem Eu senti a espinha gel Oferendo ao meu amor Eu sinto, mas não posso ver E agora Quem poderá nos defender O vento ecoou Lá na fronteira Dia vestido branco Puxou a mão atrás da fiqueira O temporal chegou Coxilha negra É o fim da estrada Na encruzilhada Linha derradeira Do bicho papo e da cuca do bem De Santo Expedito Eu era devolva Tinha até medalha De Santa Rosária Aca, João Miguel, Rafael, Gabriel Todos me ajudaram Do grande problema Tremendo a enrascada Do bolo de sogra que mata Novelo de lã enroscada Do bicho papo e da cuca do bem Eu senti a espinha gel Oferendo ao meu amor Eu sinto, mas não posso ver E agora Quem poderá nos defender O tempo ecoou Lá na fronteira Vestido branco Tipo o chão Lá atrás da fiqueira O temporal chegou Coxilha negra É o fim da estrada Tua derradeira Tua derradeira Desta, bebida sekar Só esta ничего ій, baa, bá, 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 bá Dew, moa Desta, bebida sekar O que é isso? 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 O que é isso?